Tem o goleiro de clube e o goleiro da seleção. Você acha que existe isso, Boeck? Eu acho que nós temos... O Tafarel, por exemplo, é um dos grandes exemplos disso. Ele teve uma passagem boa pelo Inter. Ele abriu as portas... Construção da vida dele no Internacional. Não, e ele construiu a nossa saída para a Europa. É verdade. Eu, se fosse o primeiro goleiro brasileiro a abrir as portas realmente na Europa, foi ele. E ele foi para o Regina, a Rediana. Regina, Regina. Ele foi contratado pelo Parma, só que ele teve que... Ele passou primeiro pelo Regina, que era tipo um segundo time da Parma. Por exemplo, eu tive o maior prazer de ser o primeiro goleiro brasileiro da história do esporte de Portugal. Eu nem sabia. Olha aí, massa. Quando eu cheguei, aí lembro direitinho, tu entra pelo Museu do Esporte, estava a camisa do Schmeichel. Falei assim, cara, eu sou fã desse cara. Ele falou assim... Aí o diretor falou assim, Mami, tu sabe que tu é o primeiro goleiro brasileiro da história do esporte? E aí no segundo ano, porque lá é o seguinte, lá são três capitães. O primeiro capitão era o Rui Patrício, que era o cara formado da base com anos já de profissional jogando. Era o capitão principal. O segundo capitão é o capitão dos estrangeiros. Com vínculo ao clube já, com atitudes de vínculo com o clube, mais um capitão estrangeiro. E o terceiro é um que vem da base, sendo formado para ser o primeiro depois. E eu fui o segundo. No meu segundo ano, eu fui o segundo capitão. Então aquilo, para mim, foi o auge. Por exemplo, lá tu aprendeu, eu tive que aprender o inglês na sobrevivência. Porque nós tínhamos holandeses, croatas, americano, marroquino, de todas as nacionalidades. E você poder representar um clube como esporte, como capitão. Então assim, mas o Tafarel que abriu tudo isso. O Tafarel que abriu todos esses horizontes. E o Tafarel, no Atlético, ele não foi tão bem. Não foi. Mas quando ele ia para a seleção... Aí não dá. Eu acho que tem goleiros que quando tu veste, eles vestem a camisa da seleção, tu olha assim, não, nós estamos bem representados. Eu hoje, para eu definir um goleiro que eu gosto ou que eu não gosto, ele tem que ter presença na área. Tem alguns goleiros fantásticos nos clubes brasileiros. Fantásticos. Só que eu não sei se eles vão ser tão bons na seleção. Na seleção, né. E aí